Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Brasil Chromebook. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí três serviços web, ou seja, três sites, onde a gente pode estar aí utilizando para o nosso dia a dia. Essa ideia surgiu porque eu estou num canal onde tem uma comunidade lá de pessoas que utilizam o Chrome OS e uma pessoa queria uma ferramenta, queria um aplicativo para poder baixar um vídeo do YouTube e muita gente não sabia o que indicar. Muitos até indicaram a questão do próprio YouTube Premium para que a pessoa pudesse baixar. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês sete sites ou sete ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia e que é extremamente válido para que todos saibam e tenham conhecimento. Então eu vou apresentar sete e a gente vai começar o primeiro com a Notepad. O Notepad basicamente é um texto, um editor de texto rapidinho ali, onde você pode estar colocando ali suas anotações. Na verdade é um bloco de anotações. E ele tem uma versão web e aí vem a coisa bem interessante. Ele tem a versão web, que é o que eu recomendo para o Chromebook, mas ele também tem uma versão onde você pode estar instalando o aplicativo pela Play Store no seu smartphone e assim sincronizar. Por quê? Veja só, você cria aqui um registro muito fácil, então tudo que você faz automaticamente, você já sincroniza com essa conta e qualquer aparelho seu, Android, ele pode, se tiver instalado o aplicativo, ele pode automaticamente sincronizar na mesma hora. Além também de você ter a opção de deixar essas notas, muitas vezes, até públicas. Então eu utilizo muito essa ferramenta para fazer sempre roteiro, algumas vezes que é necessário, de meus vídeos. Então os links vão estar, eu quero lembrar antes de tudo, tá? Todos os links para que você tenha acesso a esses sites, a essas ferramentas web, vão estar aí na descrição desse vídeo, ok? Então a primeira é a Notepad. A segunda é uma outra também que eu utilizo bastante, que é justamente o I Love IMG, né? Então você tem aqui algumas opções, eu vou mostrar a vocês, ó. Comprimir imagem, redimensionar imagem, recortar, converter para JPG, converter de JPG para PNG, editar fotos, marcar, você botar aqueles marcadores nas fotos, gerador de memes, girar a imagem e até mesmo quando você tem um arquivo HTML, você pode colocar ele como imagem. Então é muito interessante esse serviço web e eu quero estar mostrando aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia que existe sim ferramentas web, onde a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. A terceira ferramenta, ou terceiro site, é o Remove BG, tá? Ele basicamente faz o trabalho de remover, você tendo uma foto, ele remove o fundo, tá? Eu vou estar fazendo aqui uma simulação muito rápida, lembrando que ele é um serviço gratuito, mas ele tem a opção também de você pagar. Então eu peguei uma imagem aqui na internet, garimpei, né? E aqui rapidinho, automaticamente já retirou o fundo da imagem. Você pode baixar a imagem com a baixa qualidade e caso você queira com a qualidade HD, é só você pagar por esse serviço que aí você vai estar tendo essa imagem aí com o fundo removido, que é muito rápido, ok? A terceira ferramenta, e eu estou falando bem rápido, para que o vídeo não fique tão longo, tá, pessoal? A terceira ferramenta é um conversor de vídeos. Então eu até já simulei aqui, ó. Você pode pegar aqui o vídeo, por exemplo, e deixar ele em GIF, colocar aqui ele, no caso, em áudio somente, e em vários formatos de vídeo. Então o site é o Convertio. Lembrando, todas essas ferramentas web, vai estar disponibilizados os links aí na descrição do vídeo. E justamente o que me deu ideia, o que impulsionou para que eu fizesse esse vídeo, foi essa ferramenta aqui, o web, que é a savefrom.net. O amigo estava querendo uma forma de baixar um vídeo do YouTube, e eu de imediato indiquei esse site, porque além de ser muito rápido, ele lhe dá as opções para você baixar a qualidade que você desejar. Se o vídeo tem 1080p, você pode baixar desde 1080p até 360 pixels. Então você só basta pegar o link do YouTube e colocar aqui, clicar em baixar, ele vai processar e vai lhe dar já as opções. O próximo serviço é um serviço que eu utilizo bastante no meu dia a dia, até porque eu tenho que gerar recibo, eu tenho que muitas vezes gerar uma nota promissória, uma ordem de serviço, que é esse site, o reciboonline.com.br. Inclusive, eu penso até, mais à frente, até fazer uma doação, porque o amigo, o desenvolvedor, que eu não sei quem é esse desenvolvedor, criou essa ferramenta que é muito, mas muito simples. Você escolhe aqui o que você quer, coloca o valor, preenche todos aqui os dados, escolhe se você quer duas vias e já gera aqui o recibo, ou, no caso, caso você queira, você pode gerar recebo de aluguel, de salário, uma nota promissória e até mesmo ordem de serviço. Então, assim, eu acho super válido essa valorização que a gente dá aos nossos desenvolvedores, porque muitos deles deixam aí essas ferramentas de forma gratuita, para que a gente tenha acesso. E, por fim, a sétima ferramenta, essa eu vou falar um pouquinho mais, porque são muitas opções, eu utilizo muito para os meus clientes de setor jurídico, é uma ferramenta que ela dá uma experiência aí para você, de pelo menos sete dias gratuito, que é justamente o Small PDF. Então, você tem aqui, por exemplo, olha as opções, pessoal, comprimir PDF, eu tenho certeza que muitos de que fazem uso aí do Chrome OS sabem que, às vezes, um PDF gigante, ele pesa bastante. Então, aqui é possível você comprimir, você pode converter, no caso, converter arquivos do Word, PowerPoint e Excel para PDF, arquivos de PowerPoint para PDF, de PDF para PowerPoint, JPG, eu já peguei muito e-books, que era somente o scan, estava em formato ali JPG, e aí você acaba conseguindo converter, fazendo um PDF sólido. de PDF para JPG, então, você tem uma página ali em específico, você pode gerar uma imagem, de Excel para PDF e de PDF para Excel, você pode editar o PDF e ainda utilizar de um leitor do próprio site, numerar páginas, excluir páginas, rotacionar muitas vezes o PDF, também você pode converter de Word para PDF e de PDF para Word, inclusive, eu já fiz esse serviço e é muito bom, não fica desconfigurado a página. E aqui, o que eu utilizo muito para os meus clientes de setor jurídico, que é mesclar PDF. Então, você pode pegar dois, três, quatro PDFs e aí unificar em um arquivo somente, dividir PDFs e também criar uma assinatura para que seus PDFs aí recebam a sua própria assinatura. Fora isso, você pode desbloquear, ou seja, a gente sabe que algumas vezes a gente encontra alguns PDFs aí na internet e que eles estão criptografados, então você pode não só desbloquear, como também, me perdoem pelo barulho, mas eu estou gravando tarde da noite, então relevem. Então, você pode não somente desbloquear esse PDF, porque eles trabalham com uma descriptografia muito prática, como também você pode criar uma senha para o seu PDF. Então, só para a gente recapitular, para não ficar um vídeo tão longo, a gente tem sete serviços web, a gente tem o Anotepad, que é basicamente um, eu não digo nem editor de texto, é basicamente um bloquinho de notas que você pode sincronizar entre os seus aparelhos, a gente tem o iLove.img, que você pode brincar com a imagem da forma que você bem desejar, o Remove.bg, que é para você remover fundo de imagens, de fotos, o Convert, que é para você converter arquivos de vídeo, então acontece muito de você ter um tipo de arquivo de vídeo e você precisa dele em MP4, então você pode fazer isso através desse site. Tem também o SaveFrom.net, que é justamente para você baixar vídeos do YouTube, recibos online, ou seja, você pode não só ter aqui recibos, mas nota promissória, você pode ter ordem de serviço, eu utilizo muito ordem de serviço desse site, e por fim, o Small PDF. PDF, sete ferramentas, onde você agora está tendo conhecimento, que você pode estar utilizando no seu dia a dia. Os links para você ter acesso a esses sites estarão aí na descrição desse vídeo, certo? Peço desculpa pelo barulho, mas assim, a gente não tem como controlar muitas vezes, e a gente se vê no próximo vídeo. Antes da gente finalizar, eu vou pedir a você, por favor, deixa seu like, e contribua compartilhando o nosso vídeo, para que mais pessoas da nossa comunidade de Chrome OS tenham acesso a esses serviços web. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Até mais.